E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e o vídeo de hoje é vlog e é indo ao shopping. São 5 da tarde agora, acabei de trabalhar, tô com a cara lavada, então vou me maquiar aqui com vocês, trocar de roupa, vou mostrar tudinho e aí bora pro shopping, né? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, de ativar o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro quando eu tô postando vídeo novo por aqui, e de me seguir lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho um do outro. Bora pro vídeo! Sem ter aqui, bora se maquiar. Eu vou fazer, gente, a minha make que eu uso praticamente sempre. Hoje eu não passei nenhuma maquiagem pra trabalhar, só um hidratante labial da Nivea com corzinha, mas no rosto em si só fiz minha skincare de manhã e não passei mais nada, porque, ah, se eu já vou me maquiar pra ir pro shopping, não vou ficar tirando maquiagem, colocando de novo no meu rosto, porque senão ele vai ficar irritado. Então, tô assim de cara limpa. Meu primer xodó da Kikomilano, vocês sabem que eu não vivo sem ele, né? BB Cream, que eu gosto de usar algo mais levinho no dia a dia. Esse aqui meu já tá quase acabando e eu tô super feliz, porque ele é bem antigo e eu preciso acabar com ele. De corretivo eu vou misturar dois, o da Ruby Rose na cor MC50 e o da Jessica Make, o meu é a cor U. Gente, o meu maior motivo de estar indo no shopping hoje é porque eu quero comprar um salto de festa. Eu vou ter bastante festa esse ano, então tenho uma formatura nesse fim de semana, depois eu tenho a formatura da minha melhor amiga, depois festa de 15 da minha prima, depois a minha formatura. Então, são vários eventos e o meu sapato de festa, o meu salto, ele já tá o quê? Bem velhinho, né? Veio de guerra. E aí, quero comprar um novo. Eu já sei a loja que eu vou, é a Corelo. Eu pesquisei um pouco antes, né? Então, eu vi no site da Arezzo, da Schultz e da Corelo. A Arezzo não tem nenhum modelo, assim, que eu fiquei apaixonada. A Schultz, os saltos são caríssimos, assim, R$400,00 pra cima. E no momento, sem condições de dar isso num sapato que eu não vou usar tanto. E os da Corelo, achei o preço bacana, a média é R$280,00. E eu sei que os sapatos lá são de qualidade, duram bem, não descascam, sabe, com o tempo. Então, eu acho que é lá mesmo que eu vou comprar. Dedos cruzados pra que tenha o meu tamanho e os modelos que eu vi no site. E, gente, eu quero ir hoje no shopping, terça-feira, porque hoje é exatamente o dia do consumidor. E aí, quero ver se eu consigo pegar alguma promoção boa, até mesmo a Corelo. Um descontinho, né, já ajuda bastante. Então, por isso que já estou me arrumando pra ir pro shopping. Tô amando combinar o blush da Mari Saad, Coral Kiss, com o Gold Glow, que é o iluminador, mas como blush, sabe? Então, eu pego aqui um pouquinho e vou passando. Não sei se na câmera vai dar pra ver, mas fica muito lindo. Fica um glow que parece que vem de dentro pra fora, sabe? Super delicado. Então, tô achando a coisa mais linda. Pó solto, eu vou usar o da Miss Larry. Eu tô curtindo bastante o pó deles. Bruminha pra tirar o aspecto de pó. Nos olhos, vou fazer uma make bem básica. Um marronzinho super clarinho, esfumando por toda a pálpebra. Abaixo dos olhos também. Brilhinho no canto interno. E, gente, vou usar o BT Melo da Bruna Tavares. O meu era a cor Fairy Tail. E eu amo esse produto. O brilho que ele dá. Ai, perfeito, olha. Coisa mais linda. Tenho vontade de comprar todos dessa coleção. Mas eles são um pouco carinhos, viu? Que brilho lindo. Só que eu sinto que ele acumula um pouco na minha pálpebra ao longo do dia. Não sei se vocês também comprarem, se tiram isso. Então, eu vou passar uma sombrinha cintilante rosa. Pra, tipo, dar uma selada. Mistura aqui com um branco e um rocinha. E dando batidinhas, assim. Só pra selar ele e não correr esse risco. Acho que esse é o único ponto negativo do BT Melo. E eu só percebi isso nele, assim, usando por bastante tempo, sabe? Porque quando você passa, ele fica certinho. Máscara de cílios Max Love. E pra finalizar, a minha duplinha de sempre. Lip Tint de Bruna Tavares e Lip Balm da Nivea. Make finalizada. Gostei dela. Principalmente dos olhos. E, gente, eu acho que eu passei pouco blush. Vocês não estão achando? Pessoa que gosta de chinelar, né? Sempre falo isso pra vocês. Então, talvez, antes de sair de casa, eu passe um pouquinho mais. Agora, bora escolher o look. Look de hoje. A calça tá um pouco amassada, mas vida te segue. De parte de cima, eu tô com esse cropped da Zara com manga bufante. Eu amo ele. Parte de baixo, o wide leg da Zara. Olha, nos pés, eu tô com esse tênis Air Force da Nike, que, né, praticamente anda sozinho de tanto que eu uso. Bolsa da Schutz, pretinha, combina com tudo. E de acessórios, eu só vou com esse colarzinho mesmo, da Barbarina, que é o que eu uso sempre. Então, esse é o look que eu estou usando hoje. Mais simples, né? Porque, gente, shopping de dia de semana, coisa rapidinha. Eu não pretendo demorar muito, não. Então, eu coloquei um look mais básico. Prontíssima. Gente, eu tô achando as minhas olheiras um pouco estranhas. Tá vendo? Porque eu tô com crise alérgica hoje. E aí, as minhas olheiras, elas sempre ficam meio estranhas quando eu tenho crise. Mas tudo bem. Bora agora pro shopping. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a Amário tava com bastante promoção. Mas, assim, várias peças P, PP já tinham acabado. Então, eu só consegui pegar duas. Ainda peguei no tamanho M, que eu achei que ficou legal. E aí, no final, eu mostro pra vocês. Mas, já dei um spoiler aí no provador, né? Viemos no América. Gente, minha mãe ama esse sorvete. E aí, a gente pediu uma taça desse. E também aproveitei pra pedir esses tacos, que me deu vontade de comer. Esse daqui, ó. Saiu R$39,90. Vamos ver se é bom, né? O sorvete eu sei que é, porque minha mãe, ela é boa em escolher doces. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha essa perdição. A gente pediu a bola de chocolate, mas tem outros sabores. É que é a que eu mais gosto, e minha mãe também. Mas, sério, tô preparadíssima pra devorar. Chegou também os tacos. Vieram quatro. Tem o frango aqui embaixo, o tomatinho. E aqui é a guacamole. Tô apaixonada. Eles são muito lindos. Salto bem fininho. Mas maravilhosos. No final, acabei escolhendo esse modelo. Gente, é a coisa mais linda e super delicada. A vontade era de comprar todos os saltos que a moça me mostrou. Porque, sério, era um mais lindo que o outro. Mas, no final, acabei escolhendo o que eu mostrei pra vocês. Eu paguei nele R$151,00, porque tava com uns 10% de desconto. Assim, é um sapato mais caro, mas como eu falei pra vocês, eu vou usar bastante. Então, eu resolvi investir. Essa embalagem tá muito fofinha. Olha aqui. Cada um tá custando R$79,90. E o lápis R$39,90. É a coleção nova da Kiko. Aí, olha esse slip gloss, gente. Eu amo. Esse daqui tá lindo. Os da Kiko são meus preferidos. Tem aqui desse lado também. Essa embalagem tá muito linda. Olha aqui, ó. R$159,00. R$139,00. Ah, é aquele molinho, sabe? Diferente. Parece o da Bruna Tavares. Vim na sessão de unhas de lei, né? Preciso comprar um creminho pras cutículas, porque o meu acabou. Eu não tiro a cutícula, mas eu empurro elas. E é sempre bom hidratar, né? Então, vou levar esse daqui da Knits. Tô pensando em escolher algum esmalte, que era um rosinha bem claro, pra tentar fazer unha degradê, que eu vi no Instagram e achei lindo. Gente, vocês lembram que eu falei no meu vídeo de comprinhas desse esponja removedora? Olha aqui o da Granada. R$40,00. E esse daqui, R$10,00. Voltei, gente, com as comprinhas. Pra quem só ia comprar um sapato, né? Me empolguei, confesso. As coisas, elas estavam com preço bom. E aí, gente, aproveitei pra fazer umas comprinhas. Começar pelo salto. Gente, eu mostrei mais detalhadamente aí no vlog pra vocês, mas vou mostrar agora de novo, porque ele é perfeito e eu estou muito apaixonada. Eu experimentei dois modelos, né? Que foram os que eu mais gostei. Só que um deles não dava muita sustentação no pé. Então, eu resolvi comprar esse daqui, que, gente, coisa linda. Comprei no tamanho 36. E eu resolvi pegar esse prata mais escuro, porque se eu quiser sair à noite, pra uma festa, pra um barzinho, assim, mais chique, dá pra usar ele. O dourado, eu achei que não ia dar pra usar tanto. Então, né, quis pegar um salto que eu pudesse usar não só em festas, por exemplo, mais chiques, como também, assim, pra sair de noite. Esse daqui, ele custava R$280,00, mas tive desconto, se eu não me engano, foi de 10%. E ele saiu R$251,00. Próxima loja foi a Amaro. Eles estavam com uma promoção muito boa. As peças estavam com até 70%. Só que muitos tamanhos já tinham acabados, né? Eu acho que eu falei isso pra vocês. Então, eu acabei só comprando duas peças. Comprei essa blusa aqui. Que, gente, ela é muito linda. Eu só acho que eu vou dar um pontinho no decote, porque ela é bem decotadinha. E eu não sou muito fã, então eu vou dar um pontinho aqui. Mas ela é super linda, delicada. Ai, gente, eu amei ela. E ela estava de R$179,90 por R$69,90. Achei que eu paguei um preço muito, muito bom. E, por último, comprei essa saia aqui. Que, inclusive, eu acho que dá pra usar como vestido. Testei lá na hora, né? Tomara que caia. E ela é super lindinha. Não é transparente. Tecido bem grossinho. Vocês viram aí no vídeo. Peguei ela no tamanho M. E não tinha o preço anterior dela. Somente o final. Ela estava de R$79,90. Achei o preço dela bem bom também. E eu gosto muito da Amaro. A qualidade das roupas são muito boas. Na The Body Shop, eu comprei a minha espuma de limpeza facial. É a que eu uso. Eu amo ela. A minha mãe também usa comigo. E é apaixonada. E estava numa promoção super boa. Se eu não me engano, estava de R$64,00 por R$39,00. Então, eu aproveitei pra comprar essa daqui de vitamina E. O tanto que essa espuma de limpeza hidrata o meu rosto. Gente, vocês não estão entendendo. Pra quem tem pele seca, eu acho essa linha perfeita. É um pouco mais caro. Mas, né? Eles vivem fazendo promoção. Então, vale a pena ficar de olho. Na farmácia, gente, não é Fernanda se não passa na farmácia, né? Eu não consigo ver uma farmácia e não passar. Lá, eu comprei dois esmaltes em gel da Risqué. Esse aqui, creme de pitaia. E esse top coat que você passa por cima, né? Ajuda aí na durabilidade do esmalte. A linha da Risqué estava com 20% de desconto pelo aplicativo da Drogazil. Então, cada esmalte saiu, ó. Esse daqui estava de R$12,00 por R$9,59. E esse daqui estava de R$13,00 por R$10,39. Essa linha é um pouco mais cara, mas é porque ela tem uma durabilidade maior. Então, eu gosto, às vezes, de investir num esmalte ou outro. Peguei também um esmalte da Colorema pra tentar fazer aquele estilo de unha degradê. Esse aqui foi R$5,19. E eu peguei o nude cremoso. Gente, na Liberdade, eu pago em cada um R$2,50. Olha a diferença de preço. E por último, comprei um creme amolecedor de cutículas, porque o meu acabou. Esse aqui é da Nides e ele custou R$10,99. E por último, essa comprinha noeminha é da minha mãe nas Havaianas. Mas eu queria mostrar pra vocês, porque eu achei super bonitinho. A minha mãe ama a Mulher Maravilha. Ela adora a história dela, enfim. E aí, ela quis comprar as Havaianas da Mulher Maravilha. Gente, isso é tão legal da minha mãe. Eu achei super legal a estampa, bem assim, de quadrinho, sabe? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar aí no shopping, né? A minha ida, as minhas comprinhas. Não se esquece de deixar o joinha no vídeo, caso você tenha curtido o conteúdo. E de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!